Ah, me sinto bem, que o tempo vai Eu vou tomar um cacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no bar, me sinto bem, que o tempo vai Eu vou tomar um cacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no bar, me sinto bem, que o tempo vai Eu vou tomar um cacacá, dançar, curtir, ficar de boa Olha o cabareiro, vamos ao cabareiro, vai, vai Eu vou tomar um cacacá, dançar, curtir, ficar de boa E vocês mais não me aceitem com a casa Agora eu não posso te ver, vou sair pra beber, os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, engajar no rolê Você não deu valor, nunca se encontrou Abra a partir de hoje, nossa mulher tá voando Já foi meu pra mim, eu vou beber o novo Não me toca o que diga, eu não vou voltar Abra a partir de hoje, nossa mulher tá voando Não me toca o que diga, eu não vou voltar Tenta mais essa noite Ai, olha, olha, olha Vem, olha, olha Tem que aparecer, bora Tem que aparecer, bora Tem que aparecer, bora Olha, olha a Sônia Carvalho Pois é, ele é do meu coração E os seus pais não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na malada Vou sair, vou descer, me casar no rolê Você não deu valor, nunca se encontrou A parte de hoje o nosso amor acabou Já foi meu caminho, eu vou me ter um robô Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, outra de mim, eu não consigo ficar Agora eu vou sofrer, eu vou voltar pra todos Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Essa noite, essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Essa noite Eu adoro as mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Mostrada a nossa função Nos nossos sonhos E fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga bem Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não falha de mim Eu me enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar O meu olhar Eu te vi mais uma vez Meu mel, não Eu te vi mais um pedaço bom de mim Cadê? 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 Obrigada, gente Pelo carinho Obrigada pela presença Obrigada, Lauro Andréia A turma toda E obrigado, Andréia Pelo carinho de sempre Obrigado você Obrigado, Elcinha Tchau Rôpou 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 Rôpou